Música Meu cadeiro, o da minha Música 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 Avermedia Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAPE, você vai obter 5% De desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar Que veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista, tudo para O seu console. E o cupom LARAPE Amigos, agora também inclui a World Mouse Pad, tudo o que você precisar de Mouse Pad, qualquer modelo Qualquer estilo, você vai encontrar aqui Usando o cupom LARAPE 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mouse Pad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu Com 10% de desconto Usando o cupom LARAPE Pô Provavelmente Você melhora com a prática Em 15 a 20 dias É o que geralmente acontece Com os alunos Em 15 a 20 dias Você melhora com a prática dos exercícios Principalmente os exercícios para piscar melhor E tem um exercício que é Caralho, o cabo é bom, véi Ó Me cativou Cativé de mim A beleza da rosa Pesa rosa é boa também, véi Fingida É o dinheiro, filha da puta Só pelo som Fingida Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Essa eu tô ligado, né, véi É Se eu quiser fumar Eu fumo É essa? Essa é a Douglas Essa aí é doideira, pô Aquela banda laberina também é boa, né, véi Se eu quiser beber Eu bebo Veram flops Tua mãe mama alguém Uma chuva lá pro Danilo Zero, por favor Mas agora é Deixa como está Mais uma história infinita Agora aqui, é Calma, errei Obrigado, Danilo Obrigado pelo seu Donate maravilhoso, gay É agora É Deixa como está Ó Temos uma história infinita Não sabe até Vivemos uma vida Sei que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Começa Imagina a cara do cara Tipo, meu irmão Vou meter uma voz de sedução Que vai sair o pipoca, né, véi Mas, mãe, o bicho foi um que fuzesse na porra, né, véi Pois é É aqui, só aqui, ó Só um minuto Nenhum pra nós Mas Já tem gente para Quer dar uma mano lá embaixo Ou ele vai cair, véi É isso, véi Caso contrário, caso contrário, caso contrário Caso contrário, caso contrário Olha pra trás, véi Vai pra cá Eita, retardado Para de cantar Filha de uma puta Essa moto Ronda Bora e buraco Chegando, hein Chega, bebê Menina, essa gameplay é da gameplay, caralho Que? Olha o capacete aqui Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Tio Corvo Seja bem-vindo, Tio Corvo Obrigado pelo seu sub Mas matei já Boa Bahia Mesmo em silêncio Aí, o descendente Alguém precisa de arma aí Ele tem, viu Tem? Deixa eu lá pegar um Mas quem vai lá buscar? A gente já fez esse teste Já Sift A gente já fez o teste De cair na loucura E não deu certo, não Tipo Diversas vezes Eu não tava o cara Bahia Já peguei aqui Ah, menino Os cara parecem urubu na carniça Pera aí, meu irmão Tem que me armar, pô Mas também Os amigos também precisam É gai, meu irmão Calma, Vitor Jô, brincadeira Tô com a minha mala Que tu, corno Mas tenha calma, pô Se eu tiver duas Quer em ruína? Quer em doida Em ruína? Eu vou em qualquer lugar Eu tô armado, pô Foi embora Tô armado Tem o médico O que vier É Tranquilo O cara resolve O que vier O que vier Mata E vier E resolve Morrendo Matando Só tem dois caminhos É 50% É vida ou morte Pô Sei que tem meteu A vida tem dois caminhos É certo ou tá errado Nas coisinhas dele Precisa ter cuidado Pois é Eu vou pegar Eu vou ficar com essa arma aqui Porque ela faz barulho Quando ela Quando eu vejo mais barulho Eu penso que tá dando mais Opa, tem colete aqui, viu? Colete dois Eu tô aqui no meio Do um totem Ei, tu mentira aqui Olha lá de 120, 120 Bahia em cima da gente 120 Pegar o capacete aqui Fábio, tô com medo Pegar o QBZ Fica com medo não Tá 120 o cara Nem se levanta Nem se levanta O cara é bom de mira Eita Matou Ficou batado no telhado aí Caralho Só pegou os três tiros final Eita, Jesus Deu bem um, deu bem um Derrubou Rapaz, tem um cabalá Que quer me derrubar Lá no telhado Já foi dois Foi dois Foi dois Bom, aí o ar gostoso Flapos Tô chegando aí, Bura A gente vai dominar Esse lugar aí Vamos invadir sua praia Quem? O negão do zigue-zague Menino Pode dar porra aqui dentro Porra, Bura Matou o esquadro Bura, eu tô subindo aí, Bura De qualquer jeito Suba Não, tem um virado Ai, ai Pegou na panela Iburo Cadê o carro Iburo? Eu tô correndo Não stop Não stop Gameplay Iburo Aqui Vai subir pra morrer Cadê o cara? Obrigado, Baira Meu Deus do céu Deixa um negócio pra mim Tá ficando O cara tá perto Tá, Baira Tá Rapaz, eu não tô vendo Ninguém não Mas ele tava perto Ô, Baira Tá com ouvido no ar, Baira Bora, Baira Você é ouvido da gente, Baira E o ar É a Bahia Na viveira Baira, eu tô aqui Tô bem? Tá Tem tiro longe Pra caramba Não, longe Não importa não, Baira A gente quer saber daqui De perto Perto O rapaz deve estar quieto A gente quer a mulher Dar uva passa Põe os passos Eu tô usando o kit Pera aí Calma aí Segura a mão daí Já tá drogado, Ibura Tá, pronto Acabei de ver o cara Viu? Tá atrás do sino É, tô vendo Pega, pega, Bura Olha lá Ibura Errou Ui, tem outro Errou Voltando, volta, volta Vai, daí Qual é o sino, rapaz? Esse de câmera Tem quatro sinos aí Quarenta sinos no jogo Calma, com essa aqui Eita porra Pera aí Caramba, isso aí é pesado Wish of Girls Wish Mas é qual sino Tem gente chegando aí, Vitor É, o Deep Pedal Esse chegando aí É por dentro e por fora Não sei Tô ouvindo Porra, não sei É foda aí, Baira Eu vou sair o ouvido E tá ruim Vai aí Eu vou na É, susto Tomei um cara Com o Ibura Tomei até um susto aqui Tomei até um susto Eu tava acompanhando A câmera do Ibura Eu tomei, tomei, pô Tive um susto Tá perto, pô Cadê o caba? Ali, do lado do Ibura Fudeu aí Do lado do Ibura É muita informação Do lado da escada, viado Você pula ali por cima Da escada Do lado, viado Ele tava do lado do Ibura Pelo lado da escada, viado Rapaz, esse cara tem dois lados, Fábio Puta que pariu Mas do lado do Ibura Só tem o lado, viado Não, do lado do Ibura Tem dois lados Esquerda e direito Toma no cu, vai, viado Epa, que susto do inferno Eu também te vi Eu sinto a porra Tá assistindo aqui Tu acompanhou, velho? O meu mouse pulou, pô Eu tive medo Agora o mouse eu não vi não, Ibura Infelizmente aqui A mina subiu, pô Me empolguei com a música O som foi muito bom Quando você toma a tira aqui Não, tem calma, tem calma Tem calma Eu vou passar uma DS Que a gente vai ganhar essa aqui agora Diga sim pra mim Eu entendi, Sift É do Lee Traídos e magoados Se for música de brega Pra tomar bebendo Banda 007 Festival do Camarão Dá play? Boa noite, Belmonte Você tá bem, meu bem? Se eu não ganhar Eu vou pro Fifara Agora que eu rio o tempo da live Eita, esse mapa mesmo aqui Pra acabar o negão galego Chegou o negão galego É do carnaval, pô O carnaval tá chegando Doogado caso Saadinho do carnaval Hã? Menino Acaba esse tempo Eu vou dar uma mijada Não, pô Não, pô Não posso tá colocando assim não Porque o... Não tá no... Aqui o Spotify Tá tocando no outro computador Tá ligado? Aí bode Disse comigo In the night Afirmo light Marry me In the church In the paper Liga assim pra mim Say yes to me Irmão, já vou cair aqui Pecado Porque eu só trabalho pecando 2020 é dele pecar Oh shit Boa noite Rick Sparta Você tá bem, meu amor? Meu irmão, eu vi uma parada ontem Que eu ri demais, velho É um canal aqui na Twitch De um cara que é Frentista maluco Ele faz live do post Petrobras, pô Bota webcam Começa a atender E aí, foda-se Tá ligado? Meu irmão, que viagem Ele é de vitória, velho E não dá treta não Os caras Tipo, ah Não pode filmar o rosto do pessoal Isso é bom, velho E eu acho que ele tá cagando pra isso também É, foda-se Calma, drogado Perfume no ar Nós somos Tá você Agora? Eita, fui ver o zap Aquele amor Tão bonito Olha, eu vejo Parece que o galerinha junto Do Ibura, viu? Parece que o Ibura tá liderando o exército Fica tranquilo Tem ideia, amigo Não é mandar a Tomu se matar Tá suave pra gente Não, racha É, irmão, vai aí Rapaz, eu ia cair de um hotel Mas tem gente Não quero estragar o momento, não É Eu vou cair nessas carasinhas aqui, velho Tá bom Rapaz, eu vou dar uma meia volta aqui Cair na partizinha que tá vazia ali Eu vou ser sincero Eu vou cair um de deve Me desculpa aí, mas Vou aqui, vou aqui Vou aqui nessa fazendinha aqui Fazendinha feia É, aí mesmo que eu vou cair aqui, foda-se Tá meio feio É doido ali, é morte certa Antes de você Achei uma mira Antes de você Achei um facão, ó A gameplay E agora vai Ficar estranha Oxo O poteiro que eu vou dar Vai pelas entranhas É a mochila um aqui, Baird, se não tiver já Tem? Entendeu? Eita, o cara tá no motel É, Fábio, eu tô com um facão Boa noite, Lê Vitor O Vitor já morreu Já? Caralho Isso aqui é gameplay de qualidade Gameplay, bô, high level O Vitor tá calado, Vitor O Vitor tá pensativo Tô aqui, tô aqui Ele tá no meio do pessoal ali Ele tá meio ligado, né? É o normal, o Jordão Calma aí, Vitor Mas não Tem o que ir no banheiro aí Vai aí Nada Vai aí, dois caras descendo esse motel aí, Baird Bora pegar O que ele ficou com os 14 entranhas Que nem tu falou Pois é Focão só, Fábio Eita, bora Pega aí o dedo do caixa registrador Pelo menos isso Morre rico Oxi Roda aqui Que porra é essa aí, Isaac? Ah, 12 aí Pega 12 aí Usa um HP aí Cuidado que tem gente aí Ó o cabaleiro Aonde? A gente tá já onde? Tá taticamente tático, vamos, véi Que porra é essa? É, tá tático aqui É tático aqui É pra baba da peste, mentira Ele jogou, cara Vai aí Pai, ele jogou fumaça, meu irmão A bala é do eu Tô vendo nada, bora Danilo, obrigado pelos beats, véi Pera aí, bora Pera aí, bora Pera aí, bora Ele tá... Pera aí, bora Não sai, bora Não sai Pera aí, bora Fábio, você vai cortar a stream? Ih, a droga Eu tô franchindo, não Tô fazendo live, bora Boa, não, boa Pois é Rajiv Me retiro Tchau, tchau Tchau, tchau